Então pessoal, Stones of Harlot, não sei se é assim que se pronuncia, é um jogo de RPG, também dungeon crawler, com gráficos de 8 a 16 bits, uma imagem meio assim retrô, quase como se você estivesse jogando um zeldinha em realidade virtual. E aí, será que vale a pena? Bem, é isso que eu pretendo falar para vocês nesse review. Vamos lá, vem comigo! E aí, salve galera mozo! Retornando aqui para mais um review. Hoje vamos falar rapidamente e sem roteiro, tá? Eu estou totalmente perdido aqui sobre esse game chamado Stones of Harlot, que chegou semana passada na Oculus Store. E eu baixei para jogar porque eu achei a proposta muito interessante. E como eu já comentei para vocês aqui no teaser, é um game de RPG, estilo dungeon crawler. Nesse jogo você é um herói que chega numa ilha e você tem uma cidadezinha lá, que eu não lembro o nome agora. Os habitantes ali sempre tem uma missão para te passar. Então à medida que você vai entrando na cidade, você vai conhecendo os habitantes e eles vão te dando alguns quests. Bem, é importante falar que esse jogo é bem linear, apesar de parecer um RPG, ele é bem linearzão, não tem side quest não. É tudo quest mesmo, principal. Então você só tem um caminho para seguir e ele relativamente acaba muito rápido. Então esse mundo em 3D, ele é muito bacana, cara. Isso me chamou muita atenção, ele é muito acolhedor. Claro que tem inimigos, tem essas coisas, mas a experiência gráfica é muito bacana de você ser transportado para esse ambiente retrô. Como eu comentei no teaser, parece que você está jogando um Zeldin, aquele primeiro Zeldin em realidade virtual. E aí os habitantes da cidade e os inimigos, eles são 2D. Eles são chapados, eles são 2D e são pixelados como se fossem personagens realmente de jogos de 8 ou 16 bits. 8 bits praticamente, são bem simples assim os inimigos e os NPCs que você vai encontrar. O jogo tem poucas masmorras e a sequência basicamente é, você invade uma masmorra, explora ela toda, vai até o final, destrói um boss e volta com um novo poder. É bem legal a parte de jogabilidade porque você tem 2 sets de armas, você tem um set que é o escudo e a espada. Você praticamente consegue resolver tudo com isso, o escudo você usa para se defender dos projetos e dos ataques que os inimigos fazem em você. E a espada você vai lá e dá ali mesmo os monstros, como é esperado, com as mãos vai lá, pega e bate. Então você é bem simples assim essa parte do gameplay. E a outro set de armas na verdade é o livro, que o livro funciona como uma espécie de menu interativo e você usa sua mão livre para fazer magias. As magias desse jogo são o estilo The Wizard, quem já jogou The Wizard vai lembrar, você desenha runas. Então por exemplo, a magia do fogo, você faz um triângulo, desculpa, batendo o microfone. Do fogo lá você faz um triângulo e aí aparece o fogo na mão e você joga nos inimigos. Então a outra magia é o de gelo, é um triângulo invertido. Tem um teleporte para você se livrar. O jogo tem movimentação livre, tá? O teleporte aqui é uma magia, que é bem interessante para você escapar de alguns bosses e tal. Assim, escapar do golpe de alguns bosses. Você pode usar essa magia para isso. Então o teleporte é uma runa redondinha. Tem uma magia que tira a saúde dos inimigos, tira, rouba o health dos inimigos e passa para você. Tem uma magia que é um escudo de, como eu chamo, de mana. Para você fazer magia você gasta como ser humana. Você tem health, que é a sua saúde, e tem humana também. Como é comum nesse estilo de jogo. Então, basicamente, é essa a proposta do jogo. Só que ele é muito, muito linear. E apesar de ser muito divertido, muito legal experimentar esse jogo. Eu consideraria ele mais para o lado da experiência. Porque, cara, a durabilidade é muito curtinha. Coisa de duas horas, duas horas e meia você está terminando o jogo. E ele, com a exceção de alguns bosses que são relativamente difíceis. E o último deles, principalmente o boss final. Eu tive que pensar um pouquinho no como é que tinha que fazer. Tirando a exceção desses bosses, as batalhas são muito simples. São muito simples. Não te dão grandes desafios. Mas a proposta gráfica é muito acolhedora. E eu diria para vocês, se esse fosse um RPG realmente com sidequests. Uma proposta de evolução. Uma trajetória e tal. Eu jogaria isso por dias a fim. Por dias a fim. Porque eu achei muito legal a aparência do jogo. O tanto ali que o cenário realmente é imersivo. E é acolhedor. E essa proposta do retrô, sabe? Os personagens em 2D. Eu achei muito, muito bacana isso. Bem, pessoal. Vamos lá. Para mostrar mais fácil para vocês. Vim aqui para dentro do jogo. Para a gente poder dar uma visualizada melhor. Estou aqui em Marhaven. Agora eu lembrei o nome da cidade. Estou com um livro na mão. E esse livro é praticamente o meu... É como que eu gerencio o jogo. Eu posso só clicar aqui em cima. Tem um mapa aqui. Que é um mapa interativo. Tem aqui o personagem que me deu o último quest. Na verdade, nesse momento aqui. Eu já terminei. Já zerei o jogo. Então, não tem mais nenhum quest para mim fazer nesse momento. Nenhuma missão. Aqui são as magias que eu tenho. Por exemplo, o Fire. Tem que fazer o Fire. É assim. Então, eu faço a runa do fogo. E disparo o fogo. Então, eu tenho aqui o teleporte. Essa runa aqui. E aí, eu miro lá. Ele me teletransporta para outro local. Basicamente, assim que funciona. Deixa eu fazer de novo aqui o teleporte. Como eu mostrei para vocês. Os personagens aqui. Eles são pixelados. Como vocês podem ver. Bem pixelados. Aqui. E eles são 2D. Eles são planos. O mundo é 3D. Mas os personagens são 2D. E assim vai. Tem vários escudos de mana. Aqui é assim. E aí, eu não lembro agora. Ele cria um escudo. E assim vai. Tem o raio. Aqui sai o fogo. Não sai o raio. Esse sistema de runa nem sempre funciona bem. Mas ali eu consigo atirar um raio no inimigo. Drenar vida. E assim vai. São 6 poderes. 6 mágicas que você faz aqui. E aí tem as masmorras que você vai entrando e vai fazendo as quests. Por exemplo, essa aqui é uma masmorra. Mas eu quero entrar em uma outra melhorzinha que tem lá para cima. Só para mostrar para vocês aquela lá daquele castelo lá em cima. O jogo tem movimentação livre. E tem o teleporte como uma magia. Já tem uns lobos aqui querendo me pegar. Mas eu vou ignorar eles. Vou lá para cima para a gente poder. Hilltop Gravyards. E eu posso usar aqui a minha espada. Isso. Então assim a gente vai avançando no jogo. O outro set de armas é escudo e espada. Muito engraçado os gráficos do jogo. Então eu vou entrar aqui na masmorra. Dungeon. Para a gente poder avançar. Aí eu entrei. Espera um pouquinho obviamente para poder. As coisas funcionarem. Sempre tem uns tutoriais aqui na frente. Então eu vou fazer aqui. Fogo né. Fogo é assim. Volta aí o fogo. Já atiro aqui nos ratos. Isso. Para destruir os bichinhos. E vou avançando. Vamos tentar fazer outra magia aqui. Destruir ele com... Estão me atingindo por baixo. Pronto. O raio né. Que é assim. Cada magia tem uma magia secundária também. Posso usar o raio neles. E assim vou. Engraçado que tem uns efeitos climáticos. E aí você vai explorando a masmorra. Para descobrir as coisas. Opa. Aí ó. Ainda tenho mais um poder aqui para usar. Ali em cima tem mana. O health né. Você viu que a caveira só morreu. Meia barra de energia. E aí eu vou atirando nas coisas. Ali tem por exemplo um baú. Posso abrir o baú. Eu ganho uma espada aqui encantada. Que eu posso ligar ela a qualquer momento. Liguei fogo na espada. Claro que isso é um efeito que dura pouco tempo. Tem que achar um inimigo para poder usar aqui ó. Aí ele pega fogo. Então é isso. Acho que deu para vocês pegarem o espírito do jogo. Como eu comentei para vocês. É um ambiente legal. Mas é muito curtinho. Fica a critério de vocês aí. Se vocês querem ter essa experiência. Estou deixando o preço para vocês. Aqui embaixo. E está disponível aí na Oculus Store. Para quem quiser conferir. Espero que os produtores. Os desenvolvedores tragam em breve. Algum conteúdo adicional. Para esse jogo. Porque como eu comentei. Se tivesse. Se fosse um jogo grande. Eu jogaria de boa. De boa. Porque realmente. É uma tentativa de RPG. Em realidade virtual. Um jogo de explorar mais morras. Explorar dungeons. E eu gosto muito disso. Eu acho maravilhoso. Gostei da proposta gráfica também. Mas. Tem muito, muito pouco. Conteúdo. Infelizmente. Pessoal vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Fui. Não esquece de deixar aquele like no vídeo aqui. Se inscrever no canal. Acionar as notificações. Para ficar ligado nas novidades do mundo. Da realidade virtual. Valeu. Tchau. Tchau.